Tem uma parada que buga a cabeça de um bocado de gente quando chega aqui no Mega Power Brasil e a gente faz um vídeo falando sobre os poderes ninja e o pessoal fica perguntando cadê aquela mulher, cadê aquele momento que ela fala do sapo pro Adam, cadê o Ivan Uzi, tem alguma coisa faltando. Então galera, pra quem não sabe, o filme de 1995, o Marimor Power Rangers do filme, ele é um filme que não faz parte da cronologia, ele não se encaixa em nenhum ponto do tempo da história de Power Rangers. O filme foi feito pra ser dessa maneira, não ter ligação com a série de TV e apenas vender a marca como a gente conhece. E por isso, na série de TV, a gente tem uma outra origem para esses poderes e no vídeo de hoje nós iremos comentar sobre esses dois momentos diferentes, os poderes ninja na série e o ninjete no filme de 1995. Olá, nosso Ranger! Tudo bem com vocês? E sim, tem uma galera que chega aqui no canal e fica boiando quando a gente fala que o filme de 1995, ele não é canônico. Como eu disse aí no início, ele foi feito pra ser dessa maneira. Foi uma ideia da Saban na época de vender o filme sem que ele ficasse preso com os elementos da série de TV, até pra vender de uma forma mais fácil. É um filme que, particularmente, eu não gosto tanto, mas muita gente gosta. Mas eu reconheço que ele sim tem uma grande importância para Power Rangers e também é um grande símbolo da década de 90. Mas, como eu disse, a origem dos poderes ninja, ele é bem diferente lá na série de TV. E se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, deixa o like porque ele vai ajudar a pegar esse vídeo, indicar para mais pessoas e mais gente vai entender essa diferença entre o filme e a série de TV. E de quebra você ajuda a proteger o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. É, galera, aquele iradíssimo modo ninja, eu, particularmente, gosto bastante daqueles uniformes. Ele tem origens diferentes na série de TV e no filme. Eles são bem parecidos esteticamente, mas a maneira que os Rangers conseguem esses poderes é diferente. Vamos começar com a série de TV, vamos voltar um tempo aí, lá na terceira temporada de Marimoth Power Rangers. O lance é que os Rangers, liderados por Tommy, acabam perdendo seus poderes depois de uma batalha contra Rito Revolto, que é o irmão de Rita, filho também de Dom Ritão. Eles perdem os poderes, os Tandesordes são destruídos, uma cena, inclusive, emblemática na franquia. E aí eles precisam buscar uma nova maneira, um novo poder para lutar contra esse inimigo. E aí que eles ouvem a história de Ninjor, o antigo ser que criou as moedas do poder e que pode ajudá-los nesse momento crítico. E aí os Rangers precisam viajar até o Deserto do Desespero, localizado no sistema Rutabaga, para encontrar o Templo do Poder, onde reside Ninjó. Uma informação muito bacana que veio dos quadrinhos, só para ver um parênteses aqui, é que a gente descobre como o Ninjó obteve todo esse conhecimento. Ele encontrou os livros perdidos dos Mestres da Morfagem, onde aprendeu as propriedades da rede e, eventualmente, criou as moedas do poder. Quando os Rangers viajam para o Deserto do Desespero, eles têm alguns desafios, pequenos desafios no caso. Algumas armadilhas escondidas pelo planeta, temos areia movediça também, eles têm um breve confronto com os Tengas e Rito Revolto, mas nada além disso. Felizmente, os Rangers conseguem encontrar o Templo do Poder e se deparam com o Ninjó. Só que o lance é o seguinte, Ninjó não se convence facilmente de que os Rangers procuram o Poder Ninja pelos motivos certos e se recusa a ajudá-los, agindo como se não se importasse com nada com a missão dos Rangers. Um negócio bem frustrante. Só que aí tem o ponto de virada, graças a Tommy, que ele faz um discurso apaixonado sobre não desistir, e o Ninjó acaba mudando de ideia, porque isso aí que o Tommy falou mostra a verdadeira virtuosidade dos heróis, que não é buscar o poder pela ganância, como ele estava presumindo. E assim, Ninjó entrega novas moedas do poder para os nossos heróis, e os Rangers buscam seu espírito ninja interior e conseguem morfar, além, é claro, de acessar os ninjas ordes. E é assim que os Rangers conseguem acessar os poderes ninja na série de TV. O Ninjó lhe aparece mais em algumas ocasiões, principalmente nessa temporada, e eventualmente vai ser importante nos quadrinhos, como eu comentei, mas essa é a origem oficial e canônica. Não tem outra origem. A origem certa é esta. Já no filme de 95, é um pouco diferente. Nesse filme, um ser morfológico muito antigo, ele acaba sendo libertado por Lord Zed e Rita Repulsa. Ivan Luzi, um ser que há milhares de anos atrás lutou contra Zordon e causou uma grande destruição, mas foi aprisionado. Só que quando ele é libertado lá na época dos Rangers, ele invade o centro de comando e destrói tudo, deixando o mentor dos Rangers à beira da morte. E quando ele destrói o centro de comando, acaba desconectando os Rangers com a rede de morfagem, fazendo com que os poderes dos Rangers ficassem obsoletos, para não dizer que eles perderam os poderes praticamente. E a resposta para solucionar essa grande treta com Ivan Luzi e recuperar seus poderes, os Rangers precisam viajar até o planeta Fedus e encontrar um antigo poder. Os Rangers partem até Fedus, mas são emboscados pelos Tengu. No filme, os Tengas são chamados de Tengu, outra diferença aí com a série TV. Só que eles são salvos por uma figura misteriosa, encapuzada, que usa um bastão que emite sons, que consegue derrotar os Tengus. Essa figura é do Céia, que a gente descobre que ela tem uma ligação com o Zordon, mas essa ligação não é explicada no filme. Felizmente, tem um roteiro descartado que explica alguns detalhes, e eu posso trazer isso aqui para vocês no canal. Do Céia, em um primeiro momento, desconfia dos Power Rangers, provavelmente assumindo que eles são tiranos loucos atrás do grande poder, assim como vários outros que apareceram no planeta e tentaram buscar essa fonte de poder, e acabaram sendo destruídos. Inclusive, chega um momento que ela ataca o Tommy, tenta convencer os Rangers a irem embora do planeta, mas no momento que eles mencionam o Zordon, ela muda de opinião. Ela passa a prestar mais atenção em toda a situação. Um pouco parecido com o lance do Ninjó, né? Em um primeiro momento, ele reluta em ajudar os Rangers, mas depois ele é convencido. Do Céia, então, leva os Rangers para o antigo templo Ninjete, onde aí entrega os poderes Ninjete para cada um dos heróis. Na jornada para desbloquear esse poder, definitivamente, os Rangers acabam enfrentando alguns seres, né? Uns monstros em forma de esqueleto, que são revividos. Temos guardiões, que são estátuas, que também ganham vida. E esses guardiões são os guardiões do templo do poder do planeta Fedos. E quando eles são derrotados, os Rangers conseguem acessar o grande poder, e aí também os novos Zords. Então, nós temos uma origem diferente. Aliás, um outro ponto que difere da série de TV é que os Zords do filme têm um visual um pouco diferente. Inclusive, quando eles viram o Megazord, é um negócio completamente diferente. E, particularmente, eu acho meio bizarro. Então, essas são as duas origens. Elas têm pontos semelhantes, né? A do Céia e o Ninjó, eles agem de maneira parecida, mas são personagens diferentes, estão em outros lugares. Mas também tem essa jornada de ir para outro poder. Eu gosto muito da origem do filme, gosto do nome também, Ninjete. Acho que Poder Ninja, que é o da série de TV, é um nome bem genérico. Se bem que Ninjete é derivado de ninja, mas é um negócio diferente. Mas fica aí, né? A origem do filme não faz parte da cronologia, e a origem oficial é essa com o Ninjó. E você que está do outro lado, qual sua origem favorita? É a do filme de 95 ou da série de TV? Você prefere do Céia ou Ninjó, Tenga ou Tengo, Ninja ou Ninjete, Megazord do filme ou Megazord da série de TV? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares. E calma, não vá embora ainda. Fica aqui comigo, porque tem três formas de você apoiar o Megapower, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento. Se você quer ajudar a gente com um valor que couber em seu bolso, tem três modalidades. A primeira delas é no Megapix, onde você pode mandar o valor que você quiser. A outra forma é aqui mesmo no YouTube, no Seja Membro, que é um valor fixo que você contribui todo mês. E tem o apoia.se barra Megapower Brasil, onde tem valores personalizados e um direito a um grupo secreto do Telegram. Todo esse dinheiro arrecadado, ele vem para o Megapower Brasil, que é o nosso trabalho, a gente vive de falar de Power Hands. Então tudo que você vê de melhoras aqui no nosso projeto é graças à galera do Apoia-se. Constância de vídeos, qualidades do material, nosso cenário que mudou recentemente, graças a você que está apoiando a gente pelo Apoia-se, pelo Seja Membro e agora pelo Megapix. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antônio Botelho Filho e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve. E que poder o proteja!